Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao canal Celeste Barbosa. Se você não é inscrito, eu te espero. Vai aqui embaixo, se inscreve, ajuda a gente a crescer bem. Tá certo? E eu queria um grande favor de você. Me diz aí no comentário aonde você viu o meu vídeo pra vir aqui me assistir. Foi num grupo? Foi no Facebook? Foi o YouTube que mandou a notificação pra você? Você pode fazer esse favor pra mim? Foi no Instagram? Me segue aí no Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo, ó. Na descrição, meu Instagram tá aqui. Meu Instagram, meu grupo do Facebook, meu WhatsApp. Você pode me procurar aí de todas as formas. Se você quiser alguma dúvida, tá? De algum modelo, hoje nós vamos fazer. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Ó, nós fizemos a triangular, lembra? E agora nós vamos fazer essa aqui que é de ladinho. Ficou perfeita. Azul, então, não é azul celeste, mas é azul, né? E, meninas, vou deixar o meu blog mais pra frente, tá certo? O canal do meu filho de informática. Se inscreve. É sempre bom a gente ter o saber, tirar dúvidas, tá certo? E outra coisa, as minhas pérolas eu compro com a Jô. É a minha fornecedora. Pessoa de super confiança, tá? Vou deixar o contato dela também aqui na descrição. Bom, meninas, não vou falar muito, mas vamos aprender essa aqui. E, por favor, o like. E, se puderem, compartilhem o vídeo pra mais pessoas conhecerem meu trabalho e poderem estar fazendo essas lindezas, tá certo? Obrigado, amo vocês. Beijos. Bom, nós vamos precisar de pérola céspede. Tô usando a branca e a azul. Pérola número 4, tô usando a branca pra fazer o miolinho da flor. Número 40, o nylon, pra gente fazer a trama. E o 30 ou o 35 pra gente costurar, tá certo? Eu vou pegar uns 2 metros de nylon. Botei em 2 agulhas. Hoje eu vou fazer com 2 agulhas, tá, gente? Então, eu vou começar colocando 4 pérolas azuis. Coloquei 4, transpassei na última e fiz a primeira florzinha. Agora, vamos fazer o intervalo, que vai ser duas brancas de um lado, uma branca do outro, transpassou. Ó, ficou assim, ó, tá? Agora, vamos começar. Duas brancas, uma azul e transpassa. Fechei o nosso intervalo e abri a próxima florzinha. Agora, tô com uma da florzinha aqui, eu vou botar duas azuis de um lado. Uma azul do outro, vou transpassar. Fechei a outra florzinha, tá? Agora, vamos fazer esse intervalo aqui de novo. Vou fazer mais esse, depois eu vou fazer aqui, e vocês é só repetir, tá? Ó, duas brancas de um lado, uma branca do outro. Transpasso na branca, tá? Duas brancas, uma de cada lado. Um azul. Transpassa na azul. Já temos uma da florzinha azul. Vamos colocar três, duas de um lado, uma do outro e transpassar. Ó, meninas. Agora aqui, você vai repetindo, tá? E tentem acabar a trama, a tira, com a flor. Tá? Eu vou fazer aqui até dar o tamanho da minha tira do chinelo e já volto. Ó, menina, cheguei na última florzinha. Olha, ele vai ficar do tamanho da tira, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui bem pra vocês verem. Você vai botar as três pérolas só de um lado, tá? As três pérolas desse lado. E vai transpassar na última. Ó, vai transpassar aqui na última, tá? Transpassou, você já vai estar desse lado aqui, ó. Nessa pérola aqui. Um fio descendo e outro subindo. Então, aqui, vamos fazer juntas. Deixa eu botar essa pérola pra cá. Aqui, nós vamos colocar três brancas. Três, uma, duas, três. Transpassa na última. Puxou. Mas não deixa o fio passar aqui por baixo da trama. Ó. Esse fio que está pro lado da tira aqui, nós vamos passar pela próxima aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos colocar duas azuis. Que a gente vai fazer a outra florzinha da outra camada. Carreira. Transpassou, puxou, ó. Ficou assim, ó. Esse fio que está pra cá, pro lado da tira, você passa pela próxima. Aqui, nós vamos colocar uma azul e uma branca. Uma azul e uma branca. Transpassa na branca. Puxa, puxa. Ó. Tá vendo? Eu já tô desenhando... As florzinhas que vão ficar aqui no meio, tá certo? E o desenho que vai fazer a trama. Vamos passar, essa linha passa sempre pela próxima aqui. Agora, nós colocamos duas brancas. Duas brancas. Transpassa na última. E puxa, puxa, ó. Puxou. Tá vendo? Já fez o desenho. Passa aqui pela próxima. Aqui, nós colocamos duas azuis. E assim, você vai repetindo esse mesmo passo, ó. Duas azuis. Transpassa. Passa aqui pela próxima. Aí, o próximo ponto é... Ó. Pra vocês verem. É uma azul pra completar essa florzinha. E uma branca aqui. Tá? Uma azul. E uma branca. Transpassa. Ó. Puxa. Certo? Vou passar pela próxima aqui. Aí, agora, são duas brancas pra gente fechar essa reta aqui. Tá certo? Ó. E a gente vai seguindo, sempre fazendo esse mesmo desenho. Você vai repetir a mesma coisa que fez nesses aqui. Você vai fazer até o final, tá? E eu já volto. Ó. Cheguei aqui no último ponto. Tá? Aqui vai ser só branca. Então, como eu vou fazer? Eu vou colocar uma de cada lado. E vou transpassar na esquerda. Por quê? Porque o nylon já vem direto, ó. Pra aqui. Pra essa pérola aqui. Eu só vou virar o meu trabalho assim, ó. Vou botar ele pra vocês verem melhor, tá? Agora aqui. Nós vamos colocar duas brancas e uma azul. Duas brancas e uma azul. Transpasso na azul. Não, gente. Tá errado. Tá errado. Ó. Tá vendo como é que ficou errado aqui, ó? Ó. Não pode ser três. Tem que ser a florzinha, tem que ser assim. Então, tá errado. Eu já sei onde eu errei. São essas mesmas cores, só que em ordem diferente. Não tem problema. Ó, meninas. Vai ser uma branca, uma azul e uma branca. Branca, azul e branca. Branca, azul e branca. E vamos transpassar na branca. Na branca. Ó. Isso. Tá vendo? Aqui é a última florzinha aqui da nossa trampa. Passamos pela próxima. Certo? Agora, é uma branca e uma azul. Transpassa na azul. Ó. Puxou. Formei a próxima florzinha e a reta aqui, tá vendo? Passo aqui pela próxima. Aí, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês poderem visualizar. Aqui a florzinha já tá certinha. Aqui vai ser só duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá certo? Duas brancas. Transpassa na última. Puxo, 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 ó. Tá vendo? Fiz ao redor o quadradinho onde vai ficar a florzinha. Passo aqui, ó. Pela próxima. Tá certo? Vamos lá, meninas. Agora, nós vamos colocar uma azul e uma branca. Tá? Transpassa na branca. Passa aqui pela próxima. Agora, você vai colocar uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Fechei, ó. Vou fechar aqui a próxima florzinha. Tá certo? E você vai repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Você tá vendo que fica duas brancas, uma azul. Aqui vai ficar duas brancas. Aqui, ó. É só branca. Tá vendo? Então, você vai repetir o mesmo passo. Ó. Vou botar as duas brancas e vou te dizer da onde que você... Se você tiver dúvida, você volta o vídeo e faz. Pro vídeo também não ficar grandão, tá? Ó. Passei pela próxima. Aí, você vai fazer do mesmo ponto que tá essa azul pra frente. Aqui é só repetir, tá? Ó, cheguei aqui no último. O que que nós vamos fazer? Esse último vai ser uma azul do lado esquerdo e uma branca do lado direito. Transpasso na azul. Pro naido já ficar no lugar certinho que é aqui. Se eu for fazer o trabalho assim, ficou o contrário pra vocês, né? Eu só vou virar o meu trabalho pra ficar de frente. Aqui, ó. Tem uma azul. Vou completar a minha florzinha. Vou botar três azuis, ó. Três azuis. Transpassei na última. Essa é a carreirinha facinha, ó. Foi. Fechei. Passei pela próxima. Aqui eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Transpasso. Ó. Tá? Gente, eu pensei no negócio aqui agora. Vocês já imaginaram aqui, ó. Vai ser branca... E azul. Dá um trabalho. Mas isso aqui, como porta papel higiênico, também ia ficar lindo, né? O que vocês acham? Deixa eu pegar uma coisa branca aqui, peraí. Ó. No papel higiênico. Ia ficar lindo, né, gente? A gente vai fazendo e vai só inventando. Ó. Agora, coloque duas azuis e transpassa. Agora, aqui, você só vai repetindo, tá? Ó. Aqui, você vai colocar duas brancas, que é pra fechar aqui. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Você só vai repetindo. Duas brancas. Ó. Fechei. Passo pelo próximo. Aqui eu vou colocar uma branca, que vai ficar aqui, azul, da florzinha. Então, é uma branca e uma azul. Transpasso na azul. Passo aqui pela próxima. Eu coloco duas azuis pra fechar a florzinha. Ó. Fechei. Tá? Aqui eu só vou repetir a mesma coisa que eu fiz daqui pra cá. Eu vou repetir até fechar aqui. E já volto. Cheguei aqui na última florzinha. Aqui eu vou botar uma azul de cada lado. Pra gente, ó. Uma azul de cada lado. Transpassa. Ó. Pra quê? Pra gente... Aqui é o lado da tira. Aqui eu vou fazer a outra. Então, aqui eu vou seguir esse mesmo desenho aqui. Tá? Aqui eu vou fazer... Mesma coisa que eu fiz lá naquela primeira. Vocês lembram? Duas brancas de um lado e uma branca do outro. Transpassa na branca. Aqui eu vou fazer a florzinha. Uma branca de cada lado. Um azul. Transpassa na azul. Tá vendo? Aí, vai ser pra fazer a florzinha. Duas azuis de um lado. E uma azul do outro. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer até o tamanho. Igual desse lado aqui. Que são seis florzinhas. E já volto. Ó, meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer a última florzinha. Aqui eu não transpasso, né? Eu vou só colocar... Posso colocar tudo de um lado só. Posso colocar duas de um lado, uma do outro lado. Não tem problema nenhum, tá? Porque aqui eu vou fazer assim, ó. Dei um nó. Vou dar mais um nó. Apertar bem. Um. Dois. Ó, passa aqui por dentro. Você é novo aqui no canal? É nova aqui no canal? Me diz aí a sua cidade que você tá falando. Se você for novo. Nova aqui no canal, ou novo, né? Olha, meninas. Está prontinha. Pronta. Faltando os miolos. Olha só. Deixa só dar um alerta. Essa tira mais larga vai ficar pro lado onde tem o nome, certo? E essa aqui mais fina pro outro lado, correto? Então, o miolinho, ele vai ficar por cima. Se atentem só na hora de botar, porque se for colocar desse lado, ela só vai servir pra esse lado. Senão, o miolinho vai ficar aqui por cima. Então, eu quero assim. Eu vou fazer ela assim, ó. Tá? Vou fazer o próprio na ilho 40. Ó. Vou passar aqui. Dei um nó. Teve uma seguidora que falou, não faça com o dente, que você vai acabar com o esmalte do seu dente. E eu continuo insistindo em fazer com o dente, gente. É um vício. Então, ó. Com o alicate. Façam com o alicate. Assim que ela tem que ficar. Então. Agulha. Coloquei. Agora, ó. Vou passar aqui por dentro. Tá vendo? Vou puxar. O nozinho já entrou. Tá vendo? Eu vou passar essa linha pra cá. Ó. Eu vou dar uma volta completa aqui, só pra ficar mais seguro, tá? Vou passar por aqui. Vou dar só a volta, ó. Vou vir pro mesmo lugar. Tá vendo? E o nozinho vai indo. Ó. Assim que eu quero você. Vem pra cá e voltei aqui pro mesmo lugar. Aí, esse excesso aqui eu... Retiro. Tá? Agora, vamos trabalhar com a pérola número 4. Pra fazer o miolo. Colocamos uma. Tá? Uma. Aí, estou nessa azul aqui. Vou na próxima. Aqui está saindo em cima. Eu vou entrar por baixo pra sair pra cima. E... Ficou a florzinha. Aí, vou passando pra frente, ó. Vou até chegar à próxima florzinha. Ó. Cheguei na primeira pérola da florzinha. Coloco uma número 4. Passo por cima, ó. Por cima. E entra aqui por baixo. Da próxima azul. Ó. Vou fazer até lá em cima e já volto. Ó, meninas. Coloquei. Então, eu já cheguei aqui na última. Vou colocar. Estou saindo aqui. Vou passar aqui por dentro. Agora, ou eu posso botar nessas aqui. ou vim colocando nas florzinhas conforme vai passando, tá? Então, vamos lá. Ó, estou aqui. Eu vou só seguir o caminho aqui, ó. Das pérolas, tá? Pra não ficar aparecendo nenhuma. Ó. Essa aqui, você pode, ó. Coloca. Passa. Aqui por dentro, ó. Ela vai encaixar, viu? Aqui, ó. Vamos passar por aqui. Vamos descer. Descer aqui. Ó. Vem aqui. Aí, vocês vão vendo qual é a melhor maneira aí pra vocês, tá? Eu só estou seguindo aqui o caminho da pérola aqui, tá vendo? Aqui, boto mais uma. Eu vou passar por aqui, ó. Tá certo? Eu vou colocar miolo em todas elas, nas florzinhas, e já volto. Prontinho, meninas. Olha como é que ficou lindo. Agora, é só vocês costurarem aqui nessa aqui. Sempre nessa segunda pérola e nessa aqui na pérola do meio. Tá certo, ali? Linda, linda. Obrigada por sua companhia, meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe demais, demais a vida de vocês, tá certo? Não esqueça do like. Beijos!